Silvia, estão sendo investigados crimes de gestão fraudulenta de instituições financeiras, desvio de finalidade e fraude a financiamentos. Os investigados são um ex-gerente do Banco do Brasil de Crixás, empresários do ramo agropecuário e também laranjas. O que eles faziam era um fraudar financiamentos destinados ao ramo agropecuário, financiamentos rurais, que são do governo federal e tem um juros bem baixinho, que é destinado mesmo à produção de agricultura e pecuária. Só que eles não usavam o dinheiro retirado da agência para fazer esse tipo de investimento, e sim para colocar em nomes de laranjas e desviar esse dinheiro para uma outra finalidade, o que não pode. Então, a Polícia Federal já investigou aí que pelo menos 12 milhões de reais foram para esse grupo, para esse esquema criminoso. 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis cidades de Goiás. Goiânia, Rubiataba, Nova América, Crixás, Nova Crixás e também Anápolis. E a forma como eles agiam era de o ex-gerente do Banco do Brasil dava todo o suporte para os parceiros dele, os que eram envolvidos nesse esquema criminoso, e ele ajudava. Por exemplo, teve um caso, Silvia, de um financiamento que saiu tudo em um dia. O empresário foi lá, abriu a conta no banco e no mesmo dia saiu tanto a conta, tanto a conta foi aberta, como também o dinheiro, milionário, empréstimo milionário. Coisa que a gente sabe que na realidade, se for na vida real mesmo, isso não acontece. Silvia. Silvia.